Um tempo oral esta tarde surpreendeu os moradores de Curitiba e região metropolitana. Em menos de uma hora choveu 19 milímetros e os ventos chegaram a 40 quilômetros por hora. Pelo menos 22 bairros da capital registraram queda de árvores e de galhos grandes. E amanhã, quinta-feira, ainda chove em grande parte do Paraná. Vamos dar uma olhadinha então como vai ficar o nosso mapa. Na faixa norte e também no leste, a nebulosidade vai estar presente e a chuva deve ocorrer principalmente entre os períodos da madrugada e da manhã. O risco de temporal diminui, mas ainda pode ter alguma chuva forte em alguns pontos entre o centro, em direção ao norte e ao leste do estado. Na faixa litorânea, chove a qualquer hora do dia. E o que muda mesmo é o calor que dá uma trégua e faz até friozinho em algumas cidades. Vamos ver então como ficam as temperaturas em algumas cidades aqui do estado. Em Porêcatu, mínima de 18, a máxima não passa dos 25. Faxinal, mínima de 14, máxima de 22. E Baiti, mínima de 16 e a máxima não passa dos 21 graus amanhã. Venceslau Brás tem mínima de 15, máxima de 20. Pitanga, mínima de 13, a máxima também de 20 graus. E aqui na capital também começa friozinho com 13 graus e a máxima não deve passar dos 20 graus amanhã.